Pense bem antes de dizer a Deus Pense um pouco mais Por favor, volte atrás E deixe os braços meus Pensei construir um castelo de verdade Só nós dois, dentro dele E a felicidade De repente, o meu sonho se transforma em fantasia Desmolando o meu castelo Se acabando de ver, sonha poesia Você não devia fazer desse jeito Pois ninguém nesse mundo é perfeito Se errei, ouve por amor Pense, pense mais um pouquinho na vida Só existe pra nós uma saída Pense bem antes da partida Agora eu me perco Se eu me entreguei a você O que eu tinha, eu lhe dei Onde foi que eu errei Você não devia fazer desse jeito Pois ninguém nesse mundo é perfeito Se errei, foi por amor Pense, pense mais um pouquinho na vida Só existe pra nós uma saída Só existe pra nós uma saída Pense bem antes da partida Você não devia fazer desse jeito Pois ninguém nesse mundo é perfeito Se errei, foi por amor